Salve rapaziada, sou Vika da Taverna de Sovika, beleza com vocês? Antes de ver esse vídeo, machadada no like, porque a machadada no like é muito importante para o crescimento da Taverna de Sovika, ative o sininho, que são as notificações, se inscreva no canal para quem não é inscrito e compartilhe o vídeo com os amigos hoje no Taverna Drops Mini, vamos falar do que? De Homem-Aranha, depois a vinheta, pois é rapaz, solta a vinheta! E aí então, povo, quem diria Homem-Aranha? Não, não é o Peter Parker, sim, Marlos Morales, aparece se tornando um novo Capitão América em capa especial de Iban Coelho. que celebra os 80 anos em julho do super-herói deste ano. Rapaziada mano, veja só essa capa, a capa ficou animal mano, isso é louco! Então aqui ó, esta é uma das várias capas da variante 80, o 80º aniversário do Capitão América, que verá vários heróis da Marvel, prestando homenagem ao grande herói Capitão América. A capa, tá? A capa em questão estará disponível, e as histórias em quadrinhos do Marlos Morales em Spider-Man 28, de Saladín Hamed e Carmen Nunes Camero, né? que chega em 21 de julho, se liga nesses detalhes aqui ó, que bonito mano, os pombos aí, né? Na verdade parece uma águia, mas é um do mesmo, aí o Homem-Aranha está ali ó, com o escudo do Capitão América, as cores do uniforme do mesmo Capitão, né? incrível, 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 totalmente diferente as teias aí, você pode ver cada detalhe surreal. E aí, o que vocês acham? Será que o Homem-Aranha ficaria bom com o novo queridinho da América? Ou ele é só um amigo da vizinhança? Lembrando que Marlos Morales é um personagem incrível, né? Totalmente diferenciado, teve aquela inspiração até mesmo no antigo presidente dos Estados Unidos, o Obama. Muito legal, né? Então, poxa, vocês queriam ver mais coisas? Um quadrinho onde que o nosso querido amigo da vizinhança se tornando Capitão América-Aranha? Eita lasqueira, olha que doideira, hein? Lembrando que a gente já teve essa premissa, né? Do nosso querido Falcão se tornando Capitão América tanto na HQ como agora no mundo cinematográfico. E estou esperando muito hype gigantesco para ver o filme do novo Capitão América no nosso Falcão. Mas aqui, em cima desse Homem-Aranha fodástico, Milo Morales, arrebentando, arrebentando mesmo, cara. Lembrando que essa capa aqui, ó, sai no dia 21 no Spider-Man Homem-Aranha, né? 28. Aham. A capa de Saladin Hamed e Carmen Nunes Carmelo. Eita lasqueira, hein, mano? Show de bola. Esse foi o mini-drops. Venha beber Natal no Titio Sovica porque aqui a loucura acontece. Cadê bebida? Cadê bebida? Cadê bebida? Cadê bebida? Cadê bebida? Cadê bebida? Cadê bebida?